É com um misto de desgosto e incredulidade que eu me vejo na obrigação de novamente mergulhar nas profundezas do horror que foi o festival Lollapalooza, dada a quantidade de gente que escreveu pra mim pedindo que eu comentasse os shows, que você sabe muito bem, eu assisto do melhor lugar do mundo, que é o sofá da minha casa. Eu vou fazer aqui um grande resumo de tudo aquilo que eu assisti pela TV. Alguns poucos bons shows e muitas porcarias, longe dos perrengues que todo mundo passou ali no Autódromo de Interlátios. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, você consegue imaginar qual é a pergunta que eu mais leio quando eu abro o meu e-mail, meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter e as outras plataformas de mensagens? Ou a que eu mais ouço quando eu saio na rua, cara, e eu vou em algum show, ou vou comprar os meus discos, ou quando eu vou em algum evento? Se você pensou... Regis, você poderia ouvir a minha música e dar a sua opinião? Ou se você pensou numa variação que é... Regis, acabei de lançar um material novo, você poderia me falar o que é que você acha dele? Pois é, exatamente isso. Eu entendo que uma crítica sincera, especialmente de alguém com experiência, pode realmente ser um divisor de águas na carreira de um músico, de um cantor. Só que pra isso funcionar, tem que ser feito do jeito certo, da maneira correta. Não pode ser aquela história de ouvir por cima, 10 segundos de uma música e depois falar pra pessoa que tá legal ou que tá ruim. Não, isso não adianta, cara, isso não funciona. E eu vou propor então pra você, cara, uma coisa muito melhor do que isso. Eu vou lançar um desafio pra você. Aliás, eu tô lançando esse desafio agora. Agora, eu vou ouvir a sua música e vou fazer uma crítica a respeito dela. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Será apenas uma única música que você vai enviar pra mim. Eu vou ouvir com a minha rigorosa atenção de sempre. Vou analisar tudo de uma forma detalhada e minuciosa. E vou fazer uma crítica extremamente sincera, como eu faço com todos os artistas, com todas as bandas. Ah, e eu ainda vou enviar pra você essa crítica por vídeo. É isso mesmo. Então, agora eu te pergunto. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de mandar uma música pra mim pra que eu faça uma crítica? Se você tiver essa coragem, manda a música que eu vou enviar a crítica pra você. E aí você pode colocar essa crítica no seu material de divulgação, no seu site, onde você quiser e se você quiser. Mas eu já vou te adiantando. Eu não vou fazer nada de graça. Porque eu vou valorizar o seu trabalho e você vai valorizar o meu. Então, meu amigo e minha amiga, se você tem realmente coragem e quer ter uma crítica profissional da sua música, da minha parte, clica aqui embaixo no link na descrição desse vídeo e manda a sua música agora. Eu confesso que eu tô bem curioso pra ouvir o que é que você anda tocando, cantando ou tocando e cantando. Isso se você tiver coragem, é claro. E coragem é algo que todo artista verdadeiro tem que ter. Tá feito o desafio. Meu amigo e minha amiga, antes de começar a falar dos shows, eu tenho que salientar mais uma vez que os motivos que me fazem ficar afastado de um festival como o Lollapalooza. Motivos ainda mais terríveis pelo que eu vi na sempre péssima cobertura do Multishow. Primeiro, algo que a própria transmissão em si fez questão de mostrar o tempo todo. Milhares de pessoas espremidas, gritando a plenos pulmões todas as letras de todas as canções de qualquer atração que tivesse ali em cima do palco. E pode apostar que isso foi feito com um nível de desafinação absolutamente enlouquecedor, juntamente com a própria histeria debiloide que sempre marca presença no Lollapalooza. Outra coisa que sempre marca presença é a sempre péssima cobertura do Lollapalooza feita pelo próprio Multishow, pelo canal Bis. Sempre com um áudio magrinho, um áudio perninha das atrações e olha que eu tenho uma TV enorme, bacana, aqui com som de home theater e escambau. Um som vergonhoso de radinho de pilha. Alô, Grupo Globo, vamos aprender a transmitir festivais com a tecnologia do pessoal que faz a transmissão dos festivais europeus pra internet? Como acontece com o Vaken, cara, que tem uma transmissão de áudio e vídeo com a qualidade primorosa? Vamos aprender com eles? Pois é. Mas nada foi pior nessa cobertura do que os tais repórteres escalados, cara, que este ano se mostraram ainda piores do que as edições anteriores. Principalmente duas novas meninas deslumbradas ali, cujos nomes eu faço questão de esquecer, né? Uma com as sobrancelhas imensas, assim, pintadas, né? Pra quem todos os shows foram lindos, históricos, bababá. E tinha uma outra moça, cara, ali no meio da plateia, tão falsamente simpática e animada, cara, como um urubu pintado de verde fingindo ser um papagaio. Aliás, e essa moça fazendo perguntas estúpidas pra gente igualmente estúpida e, cara, essa menina tinha uma voz esganiçada, cara, que faria frades franciscanos enfiarem espadas samurais em seus próprios pescoços. Eu também dei muitas risadas, cara, das reclamações nas redes sociais das pessoas que foram lá no evento, né? Contra a organização do Lula-Palusa, né? Não é possível que a organização tenha permitido que os tênis ao estar nas plateias ficassem repletos de lama, né? É um absurdo pros Enzos e pras Patrícias, né? Que acabaram desembolsando mil reais entre ingressos, alimentação, transporte, comprinha ali nos estandes, né? Nos quiosques e nas instalações dos patrocinadores, né? Ô, que dó dessa turma, né? Alô, bobalhões de condomínio! O que é que vocês queriam que acontecesse em um festival com chuvas nas encostas do Autódromo de Interlagos, cara? Né? Que se formassem ali poças de chocolate, né? E que chovesse gintônica. Por que você acha que o festival é conhecido entre nós, jornalistas musicais, né? Como lama pra losers? É isso que acontece quando muita gente criada com maçã raspadinha ali na colher pela avó, cara, se reúne nesses eventos, cara. Sempre a mesma coisa. Bom, vamos então agora a um resumo, resumo dos shows, né? Que eu consegui assistir. Inclusive muitos pro meu próprio, minha própria falta de sorte. Vamos lá. Na sexta-feira, show da Luísa Sonza, né? Acompanhada de banda, cantoras de apoio, uns 326 bailarinos. A Luísa Sonza não fez absolutamente nada que pudesse arregimentar um público que vá além do seu fã-clube Baba Ovo. Ela continuou tendo vocais pré-gravados, mas a espertamente agora, ela tratou de cantar num volume bem mais alto pra encobrir esses vocais pré-gravados e também usou de uma pedaleira de efeitos de voz ali nos bastidores, cara. E ela também apareceu cantando sem esses efeitos, em algumas ocasiões, assim, numa tentativa muito clara de mostrar que ela sabe cantar pra valer. Ainda falta muito pra que a Luísa Sonza venha a ser elogiada por isso. Depois teve um show de uma tal de Fletcher, que como sempre, o Lula Palooza é especialista em trazer uns embustes musicais. Bem desafinada em vários momentos da sua insossa apresentação, essa cantora americana, a Fletcher, ela soou como se fosse uma Juliana Hatfield, só que entupida de Prozac, num palco despojado. Veio com uma boa banda de apoio, mas essa banda de apoio não salvou essa moça de cantar mal. Ela seria reprovada em qualquer programa de calouros do Raul Gil, pra você ter uma ideia. E embora ela seja muito simpática, né, e tenha demonstrado, inclusive, uma felicidade genuína por estar ali no palco, o show dela foi terrivelmente chato. Depois eu assisti o show do Django. O Django, na verdade, é uma imitação de Baseman Jacks com o Saint-Étienne. E o Django, nos discos, até que funciona, com um som meio eletrônico, sol dançante, porque os discos até que são razoáveis, cara. Só que ao vivo, cara, é uma picaretagem em playback absurdamente cara de pau, cara. Precisa ser muito Zé Ruela pra acreditar que alguma coisa ali no palco foi tocada e cantada ao vivo, cara. Isso foi uma vergonha, cara. E o pior é que esse tipo de trapaça, cara, vem se tornando cada vez mais comum a cada dia. Depois eu assisti o show do Offspring. É impressionante como o Offspring tem um público enorme no Brasil, mesmo depois de ter tocado aqui umas trocentas vezes aqui no Brasil, cara. E eles sempre soam mais energéticos ao vivo do que nos discos de estúdio. Sem playback, sem voz pré-gravada, nada. Tudo direto e reto em termos de pop-punk. Um pop-punk, inclusive, quase nostálgico. Agora, o Dexter Holland, que é o vocalista, está cantando pessimamente, mas a banda ganhou uma energia muito legal com a entrada de um moleque ali na bateria, um cara chamado Brandon Perzborn, que arrasou na performance dele, cara, com a bateria, tendo a caixa meio deitada, sabe, típico dos bateristas de jazz, né, sabe. Só que ele desceu a porrada no show inteiro, cara. E esse show inteiro, cara, ele não foi surpreendente pela quantidade de hits, cara, como Come Out and Play, Self-Steam, Pretty Fly for a White Guy e The Kids Are Alright, entre outros. Mas foi surpreendente, cara, pela incrível jovialidade e, mais uma vez, a simpatia genuína do veterano e muito bom guitarrista que é o Kevin, o Noodles Wasserman. O cara está com 61 anos de idade e ele faz ainda os vocais de apoio, ele faz umas interações com o público bem engraçadas. O show do Offspring, no final das contas, cara, foi muito divertido. Aí depois eu assisti o show do Arcade Fire, que é uma banda que, como eu tenho todos os álbuns, cara, e eu gosto muito do som dessa banda canadense, que agora, inclusive, está sem o multi-instrumentista Will Butler, que é irmão do líder vocalista e multi-instrumentista Wynn Butler, mas a banda agora tocou nesse show com a percussionista brasileira, a Silvani Sivuca, e ela participou do show de uma maneira bem bacana. Então eu assisti ao show do Arcade Fire, cara, com uma atenção redobrada, já que em todas as apresentações sempre há muita coisa acontecendo no palco ao mesmo tempo. Shows do Arcade Fire são uma espécie de caos muito bem organizado ali, né? E não tinha nada de playback, cara. No meio ali de um repertório excelente, inclusive eles tocaram uma versão adoravelmente esquisita, cara, de Águas de Março. É, exatamente, cara. Com a também vocalista da banda, a Regine Chassain, que é a mulher do Will, cara, surpreendendo ao começar a cantar essa música em português, e depois eles começaram a cantar em inglês ali com o maridão. Um arranjo, como é que eu vou dizer? Um arranjo meio desconstruído, vamos dizer assim. Então, mas no geral, cara, o show do Arcade Fire foi muito bom, cara. Exatamente o contrário do show seguinte, cara, que foi o show do Blink 182. Quando a cobertura do Multishow já falou que o show do Blink 182 seria histórico, já deu a real dimensão da merda, tanto da transmissão quanto do show em si, cara. E o show foi exatamente isso, cara. Um enorme palco recheado de esterco, em forma de banda e em forma de repertórica. Com exceção da sempre ótima performance do extraordinário baterista o Travis Barker, cara, o que eu vi e assisti na TV, cara, foi um imenso palco de esterco musical fedorento, cara. Tanto pelas músicas ridículas, todas iguais em termos de harmonia, e até mesmo em melodia. Se você tem uma ideia, cara, o Blink 182 faz os Ramones soarem como se fosse o Dream Theater, em termos de variedade. E também pela performance do guitarrista vocalista o Tom Delonge, e do baixista e do vocalista o Mark Hoppus, que são dois mestres na arte de enrolar os seus fãs debiloides e alucinados com umas conversinhas ridículas, umas piadinhas patéticas, cara. E aquelas músicas horrorosas, todas horríveis, cara. Meu Deus do céu. Eu juro por Deus, cara, eu assisti o show até o final por pura teimosia, sinceramente esperando que pelo menos aparecesse uma canção bacana do trio. nada, zero, cara. O show foi um verdadeiro horror que só emocionou gente, hoje adulta, mas ainda com a mentalidade de uma criança de 12 anos, cara. Foi um verdadeiro horror. Aí rolaram os shows do sábado, e eu assisti, o primeiro que eu vi foi a da Jessie Reyes, que foi, pra mim, a primeira boa surpresa do festival, cara. Eu nunca tinha ouvido falar dessa moça, e eu gostei bastante das canções dela, que me soaram, assim, como uma tentativa de misturar o som da Shakira com a Amy Winehouse, em termos estilísticos. E ela contou com o auxílio de uma banda michuta, muito boa. E além disso, cara, ela canta bem, e ela tem uma sensualidade, cara, intergalática, cara, que faria uma convenção inteira de escoteiros se transformar em um festival de lobisomens, cara. E o Ifantes, ainda por cima, cara. Até mesmo as muitas, mas bota muitas nisso, muitas interações que ela fez com o público, cara, eram engraçadas, cara, por causa da simpatia dela. Porque ela, assim, ela genuinamente estava muito feliz de estar ali no palco. E ela chegou, inclusive, a fazer o dueto com uma moça ali na plateia, numa boa canção, intitulada Coffin, que foi feita em parceria com o Eminem. E ela até chamou uma tradutora na hora de contar umas historinhas pro público, assim, sabe? Foi um negócio divertido. O show em si parecia um ensaio aberto. Só que de uma forma legal, foi bem bacana, viu? Vou atrás do disco dessa moça. Depois eu assisti o show do Rosier, que eu confesso que eu nunca tinha ouvido um disco desse cara. E foi nesse festival, cara, que eu tomei contato com as canções dele pela primeira vez. E vou falar uma coisa pra você. Eu gostei do que eu ouvi, cara. Que é uma mistura ali de Tears for Fears com Gary Clark Jr. Que é uma mistura, inclusive, especial pra acampamentos, né? Com fogueira no final da noite, aquela coisa toda. Dá pra sacar, cara, que ele sabe trabalhar bem uma abordagem acústica das suas canções. Tem uma canção que eu achei bem legal, chamada Sherry Wine, por exemplo. E ele mostrou as suas canções, cara, com uma acertada sutileza energética por parte da boa banda de apoio que ele trouxe, cara. Como, inclusive, uma canção ótima, chamada To Be Alone, que foi a que eu mais gostei do show, cara. E aí ele encerrou a apresentação dele, cara, com uma música que parece que é o maior hit dele, né? Que a gente pode chamar assim. Que chama-se Take Me To The Church. Que me pareceu uma canção bem interessante, cara. Agora, tirando a encheção de saco da interação com a plateia, né? Algo, inclusive, que os artistas internacionais se sentem quase que obrigados a fazer aqui no Brasil. Tirando isso, cara, até que a apresentação dele foi interessante, cara. E eu imagino que seja um show que deva funcionar melhor num local mais intimista, vamos dizer assim, cara. Mas esse show do Lula Paldosa foi suficiente pra fazer com que eu vá atrás dos discos dele pra ouvir tudo com a atenção de sempre. Cara, depois eu assisti o show do 30 Seconds To Mars, cara. Eu juro por Deus, eu já vi shows ridículos na minha vida. Mas poucos superaram essa presepada comandada pelo galã lá, o Jerry Leto, né? Os caras enganaram os fãs, cara, fazendo um show com apenas nove músicas. E uma pior que a outra, cara. E enchendo uma linguiça inacreditável, cara. Numa embrumação estelionatária que só mesmo fãs que não se importam com a música aceitaram sorridentes, né, velho? E com aquela baba elástica e bovina, né? Como diria o grande Nelson Rodrigues. E aí tinha umas explosões de fumaça que não combinavam com o que tava acontecendo no palco. O Jerry Leto, ele comandou o show, cara, unicamente ao lado do seu irmão baterista, cara, o Shannon Leto. Por quê, cara? Só os dois estavam ali na linha de frente do palco. Só eles apareciam. Lá no fundo tinha um guitarrista tecladista que ficou escondido o tempo inteiro, cara, disparando os playbacks pra que os irmãos cantassem e tocassem em cima, respectivamente. Além de eu ter certeza, cara, que tinha um baixista, provavelmente ali nos bastidores, que ficou tocando. E não apareceu de jeito nenhum, cara. E o Jerry Leto, cara, apareceu vestido inicialmente, cara, com uma ridícula capa prateada, brilhante. E esse dublê de vocalista claramente chamou as suas fãs de idiotas, cara. Ainda mais cantando muito mal por cima dos seus próprios vocais pré-gravados, cara. Inclusive, não foram raros os momentos da apresentação, cara, em que ele esqueceu a marcação, né, do playback e ele abaixava o microfone, cara, e a voz continuava saindo ali nos peás, cara. Nesse show não faltaram o tradicional uso da camisa da Selecinha brasileira, da bandeira do Brasil, da ida até a galera, né, na frente do palco, e aqueles elogios ao público brasileiro, né, os elogios que são tão verdadeiros quanto uma nota de 43 reais. E aí, o clima, qualquer nota desse show, cara, foi dado também pela participação ridícula do Marcelo, cara. Sim, o Marcelo, ele mesmo jogando, o jogador do Fluminense agora, tanto por ele como pelos fãs debiloides chamados ao palco, em algumas ocasiões ali do show, todos mais preocupados em filmar a si mesmos pelos seus celulares, cara. O show inteiro foi uma presepada absurda e vergonhosa. Depois assistiu o show do Kings of Leon. Voltaram aqui pro Brasil mais uma vez, agora tapando o buraco, deixado pelo cancelamento do show do Paramore. E vou dizer uma coisa pra você, cara, o Kings of Leon fez um show que até que não foi tão chato quanto os anteriores que eu assisti deles, cara. Inclusive, o público baba-ovos, inclusive, muitas horas, ficava meio sem entender, né, por que que algumas músicas estranhas estavam sendo apresentadas ali e não o repertório de sempre, né, com os pretensos sucessos, né, que apareceram no show, mas não quando o público esperava. Cara, pra você ter uma ideia, eles abriram o show, cara, com uma música nova, até que interessante, chamada Mustang, que ninguém aqui no Brasil conhecia. Como eu falei, cara, os grandes hits apareceram ali no show, né, Use Somebody, aquela música muito boa que chama Molly Chambers, e o final, né, com a indefectível, Sex on Fire. Mas esse show, cara, teve até uma energia renovada, muito provavelmente por conta da receita de sobriedade do vocalista guitarrista, o Caleb Fallowell. Isso acabou ajudando a banda a tocar melhor, a ter uma maior intensidade. E tanto é verdade, cara, que eu consegui assistir esse show até o final sem vontade de fazer uma outra coisa pela casa. Isso depois que eu botei esse show pra gravar, porque na verdade ele aconteceu meio que no mesmo horário da minha prioridade, que era show de outro King. E eu até cheguei a comentar em algumas lives aqui do canal, cara, que seria o show mais legal do festival inteiro. E não deu outro. O outro King, não o King's of New, o King era o King Gizer and the Lizard Wizard, cara, que foi um showzaço, foi o show mais legal do festival. Eu já adoro os álbuns desse sexteto australiano, e eu pirei ainda mais com o show que eu assisti pela TV, cara. Os caras fizeram do palco um caldeirão valvulado, cara, de hard rock dos anos 70, misturando Black Sabbath com o Pink Floyd da fase psicodélica, Wishboneche com Frank Zappa e Sonic Youth, e mais um monte de outras referências absurdas, cara. A banda tocando, cara, ela parece uma daquelas jam bands, né, só que entupida de ácido, anfetaminas, e uma disposição pra fazer sons longos e acachapantes, cara. Eu, sinceramente, eu nem consigo descrever em palavras o que eu vi pela TV, cara. Se eu estivesse assistindo esse show lá ao vivo, certamente o meu cérebro teria escorrido pelas orelhas, cara. Por isso que eu recomendo, meu amigo e minha amiga, ouça todos os discos dessa banda, já. Depois veio o show dos Titãs, cara, que foi a última e derradeira apresentação da turnê comemorativa dos 40 anos da banda, cara. Aliás, uma turnê que foi um grande sucesso de público no ano passado. E na transmissão do Multishow, cara, deu pra perceber como o som perninha da transmissão do Multishow, cara, estragou, estragou grande parte da força do show. Inclusive, eu assisti no ano passado ali com o som encorpado, né, e o som real ali no estádio do Monobi, cara. O que eu vi na TV, cara, foi basicamente o mesmo roteiro com muitos acertos e uns poucos erros, cara. O Tony Bellotto, pelo amor de Deus, cara, vamos melhorar a execução de certas notas na guitarra, pelo amor de Deus, por favor, cara. E teve também uma tonelada de hits e perante um público absolutamente irreverente, eu vi a constatação da força do Branco Melo, cara, em tentar cantar mesmo enfrentando um terrível câncer na sua laringe, na sua língua, todo mundo tem que tirar o chapéu pro Branco Melo, cara. E mais uma vez esse show foi como uma celebração, cara, e foi ok. Aí, eu assisti os shows do domingo, cara, e os shows do domingo, meu Deus do céu, não foi fácil. Cara, primeiro eu assisti um show de um tal do Dayglow, que foi uma das maiores porcarias que eu já ouvi nos últimos 128 anos, cara. um bando de maurissolas que mais parece uns turistas americanos que vieram de um condomínio de riquinhos ali de Miami pra tocar um sonzinho mequetrefe. Pra você ter uma ideia, eu tive a impressão, cara, que eles tocaram uma única música o show inteiro. E uns integrantes com uns bigodes, cara, que parecem uns bigodes postiços feitos com pelo de cachorro, cara. E um guitarrista que claramente não sabe o que é uma escala pentatônica e um vocalista, meu amigo, minha amiga, tão desafinado, mas tão desafinado que toda vez que ele conseguia acertar uma nota da própria música dele, fora de brincadeira, merecia aquela salva de fogos de artifício que rolam no final do festival. Tá, um negócio horroroso, cara. E a banda certamente decolou pro ostracismo, cara. Jesus Cristo que porcaria. E por falar em porcaria, teve outra. O tal de Nothing But Thieves, que é outra porcaria absurda, dessa vez inglesa, que nada mais é que outros maurissolas, só que súditos do agora Ray Charles, que mostraram uma espécie de music cover genérico e ruim. E, sabe que banda sem muito dinheiro? e o que é pior, sem saber tocar. Cara, o vocalista, ele desafinou mais do que um galo com a cabeça cortada e mostrou o carisma, cara, de uma lata enferrujada de pêssegos em cauda. O som dos caras só é muito intenso pra meninas que vão ao shopping comprar presilhas coloridas pros cabelos, cara. Porque assim, uma banda simplesmente pavorosa. Depois assisti o show do Gilberto Gil. E, ó, vamos parar com esse papinho de, ah, hein, ele não precisa provar nada pra ninguém. Tem nada disso, cara. No caso de artistas veteranos, nunca é uma questão de provar o que quer que seja, cara. Mas sim apresentar um show digno, independente da idade e do tempo de trajetória desse artista, cara. E foi exatamente o que o Gilberto Gil fez. Entregou um show digno, repleto de hits mais sacolejantes, né, tipo Realce, Toda Menina Baiana, Aquele Abraço, né. Ele, na verdade, ele deu uma leve mudada no repertório que ele vem apresentando na turnê internacional dele já faz uns dois anos, ali pela Europa, né, turnê internacional pra valer, tá. E aos 81 anos, cara, o Gilberto Gil ele tá com uma voz mais grave, tá levemente, a voz tá levemente rouca, mas ele e a banda, que inclusive tem filhos e netos entre os integrantes, cara, o Gil ele comandou um baile show, cara, muito animado e que capturou a minha atenção ao longo de toda a apresentação, cara. Foi um som, um show bem bacana. Assim como foi bacana o show que eu vi depois, cara, foi o show do Phoenix, que foi, de certa forma, foi uma boa surpresa pra mim, cara, mesmo que eu tenha alguns discos dessa banda francesa que eu gosto bastante. Por quê, cara? Porque eles fizeram um show correto, bem tocado, mostrando que as canções ficam boas também em cima do palco, quando elas são, e elas foram muito bem tocadas, diga-se passagem, né, o vocalista, o Thomas Mars, ele continua cantando bem, a banda tem energia até mesmo pra jogar um pouco de, um pouco de gasolina extra, em ótimas canções que a banda tem, como Entertainment e Trying to Be Cool, foi um show, assim, agradabilíssimo de assistir no imenso sofá da minha sala. Aí depois teve o show do Sam Smith, cara, que eu fiquei positivamente muito surpreso com o show dele, cara, cantando ali no gogó, cara, sem playback de voz no fundo, ele não apenas demonstrou que é sim um ótimo cantor, ele é carismático, além de carismático e genuinamente simpático, mas eu também fiquei surpreso, cara, porque as canções dele rendem muito mais quando tocadas ao vivo, cara, com uma ótima banda, uma banda de apoio meio básica, bom guitarrista, boa baixista, boa tecladista, pianista, e um trio de backing vocals muito bom, e ainda mais quando ele espertamente, o Sam Smith, ele concentrou o seu repertório em canções com uma vibe maior ali de soul e iron b, cara, tipo, stay with me, I'm not the only one, good thing, lay me down, e até mesmo nos momentos mais dançantes do show, né, tipo, pista de dança, né, como uma canção ótima que ele tem chamada Promises, e também uma outra boa canção intitulada Desire, e ele deixou pro final, cara, as suas polêmicas eletrônicas, né, com aquela, uma canção pavorosa intitulada Gimmy, que contou, inclusive, com a participação da Jessie Reis, e na tal da Unholy, né, que, mal é mal, até que soou bem ao vivo, tá, e ele também, cara, ele trocou de figurinos um monte de vezes, né, incluindo os vestidos, interagiu com os seus bailarinos, e falou bastante entre as canções a respeito de liberdade, e isso foi evidentemente um claro recado para os homofóbicos, né, então, salvo alguns momentos do, ali, que tocaram as canções que eu não gosto, cara, foi um showzão pop de primeira grandeza, aí depois teve o show da CISA, né, que esse cara, SZA, mas se pronuncia CISA, e ela foi recebida como uma diva pop pela plateia completamente submissa a qualquer coisa que ela mostrasse ali no palco, aliás, era a primeira vez que ela se apresentava aqui no Brasil, né, e essa cantora americana, cara, ela não mostrou para mim absolutamente nada em termos musicais de algo que a diferenciasse, por exemplo, das outras oito mil cantoras que empesteiam o mercado americano com um sonzinho mediano, mesmo estando ali no auge da carreira dela, né, que o disco mais recente dela, o SOS, vem sendo, na minha opinião, injustamente aclamado pela crítica, né, desse passagem, mas enfim, cara, e usando uma banda de apoio ali apenas como enfeite, né, ou por alguma obrigação contratual, porque todas as bases apresentadas ali do show estavam pré-gravadas, incluindo vocais de apoio para a própria Cisa, que pelo menos cantou para valer bem mais do que as suas colegas contemporâneas, né, mesmo assim, mas a Cisa tratou de botar um repertório bastante linear em termos de sonoridade, né, e mesmo em umas linhas de melodias vocais, tá entendendo, o que deu ao show, cara, para mim, um tédio profundo, graças a Deus ela interagiu quase nada com os seus súditos bobalhões ali, né, que pela transmissão da TV, dava para ver que está todo mundo berrando todas as letras, imagina o suplício que deve ter sido estar no meio daquela gente, pelo amor de Deus, mas enfim, cara, para mim, o show foi mais do mesmo, e aí, meu amigo, teve o show do Greta Van Fleet, ó, eu nem vou mais perder meu tempo dizendo que essa bandeca, cara, não passa de um pastiche de Led Zeppelin e dos mais horrendos em todos os sentidos, tanto musicalmente quanto esteticamente, cara, incluindo o escandaloso e gritador vocalista, que agora ele está numa versão Marquinhos Moura na gangue dos Warriors, do filme Os Warriors Selvagens da Noite, como se ele estivesse desfilando em alguma escola de samba do segundo grupo aqui de São Paulo, nem do escola de samba do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo. Todo o show dos moleques parece um episódio do saudoso Hermes e Renato, é o que eu tenho a dizer, cara, é só isso. Enfim, meu amigo, minha amiga, esse foi um pequeno resumo de tudo aquilo que eu assisti nos três dias de Lollapalooza Brasil. Aqui nos comentários, coloca o que você achou dos shows. Você foi lá? Passou perrengue? Quais os shows que você mais gostou e quais os shows que você detestou? Tá bom? E, evidentemente, fica ligado aí que a gente volta com mais um vídeo aqui no canal muito em breve. Então, um abraço e saúde para você, para a sua família e para os seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto